Pela manhã Eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também ouvi o lão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando uma canção Quando da igreja vou me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda unção Igreja simples, chão batido, cas humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Hoje tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Casinha velha Que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Estrutura de madeira Cobertura de esteira Feita de barra e capim Pode ter algo mais bonito neste mundo Hoje tenho amor profundo E jamais vou te esquecer Casinha velha Que já foi apedrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Casinha velha Sem calçada, sem garanda Casinha humilde Só saudades que restou Só saudades que restou Eu fui liberto Eu fui liberto pelo sangue de Cristo De Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor Rei da glória É poderoso, sempre em mim dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste Estou sempre alegre Tenho certeza Sei em quem tenho crido Jesus é lindo Sempre vence, não perde Liberta, salva E encontra o perdido Aleluia 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 Eu vivo quento, louvo exalto a Cristo Eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus Cristo Jesus Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória É poderoso e sempre me dá vitória É Cristo Jesus Cristo Jesus Não vivo triste, estou sempre alegre Tenho certeza, sei em quem tenho crido Jesus é lindo, sempre vence, não perde Liberta, salva e encontra o perdido Vamos cantar! Aleluia! 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 Aleluia, não! Aleluia, não! Aleluia, não! Não posso conviver com tantas incertezas Que tenha assolado o meu coração Num momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um junto perecer E se alguém se levantar contra mim Mas dá que sem dizer com Deus Pois Ele é fiel pra cumprir o que me prometeu No momento certo as promessas vão se cumprir Mesmo que as circunstâncias digam não Não posso me esquecer que quem me prometeu foi Deus Por isso eu não vou temer E se a luta chegar eu vou vencer Pois sei que Deus vai me ajudar Pois sei que Deus vai me ajudar Pois Ele nunca deixa um justo perecer E se alguém se levantar contra mim Mas dá que sem dizer com Deus Mas dá que sem dizer com Deus E se alguém se levantar contra mim Eu vivi dentro de um calabouço Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim Para mim era o fim do mundo Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Para a minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Pois Jesus Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O filho de Deus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Pois Jesus O Nazareno Pois Jesus O filho de Deus Pois Jesus Pois Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Batia forte Como quem diz É o fim Pensei Tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus Pois Jesus O carpinteiro O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Hoje eu estava Hoje eu estava me lembrando Como eu vivia antigamente Não havia aceitado a Jesus Eu era tão diferente Pensava estar feliz Feliz daquele jeito Mas no fundo eu sabia E o homem que não conhece a Jesus Ele não tem alegria Havia um vazio No fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou o meu coração A solidão O tempo foi embora E aos poucos foi mudando minha história Eu vivo com Cristo agora E pelas vendas eu vou caminhando Quebrando as correntes Quebrando as correntes Com Jesus eu vou passando Pois tenho a promessa E não há maneiras que possa me impedir É preciso acreditar Pra promessa acontecer Pois se Cristo está comigo Eu sei que eu vou vencer Vai chegar o meu momento É uma questão de tempo Com Jesus eu vou vencer Só vi um vazio No fundo da alma Mas o Espírito Santo Trouxe a calma E acalentou o meu coração 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 Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Com Jesus eu vou vencer Amém O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Mas o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Mas o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta a Ti, Senhor Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Por muito tempo eu tive que lidar Com a desconfiança Com a desconfiança Não acreditaram nas promessas Que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste Quando eu pensei Quando eu pensei que não havia Mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho eu tô contigo na peleja Porque eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente Ele abre pra mim Se a muralha é muito grande Ele faz cair Porque ele tem Ele tem Todo poder Se a tempestade é longa Logo vai passar Se as ondas se agitam Ele acalma o mar Porque ele tem Ele tem Todo poder Por muito tempo eu tive que lidar Com a desconfiança Não acreditaram nas promessas Que o Senhor havia feito pra mim Me apontaram o dedo e me disseram Você não vai conseguir Eu vou pagar pra ver Você desiste E quando eu pensei que não havia Mais jeito pra mim Deus estava ali Meu filho eu tô contigo na peleja Porque eu prometi eu vou cumprir E se o mar está na frente Ele abre pra mim Se a muralha é muito grande Ele faz cair Porque ele tem Ele tem Todo poder Se a tempestade é longa Logo vai passar Se as ondas se agitam Ele acalma o mar Porque ele tem Ele tem Todo poder E se o mar está na frente Ele abre pra mim Se a muralha é muito grande Ele faz cair Porque ele tem Ele tem Todo poder E se a tempestade é longa Logo vai passar Se as ondas se agitam Ele acalma o mar Porque ele tem Ele tem Todo poder Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Como vê A minha emoção E o seu amor E o seu amor Embatir E a alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Minha razão Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu Espírito em mim Se mover Se mover Como vê A minha emoção E o seu amor Embatir E a alegria Fluir Em meu coração Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais Muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Do seu amor Do seu amor Você é a razão Do meu viver Olhando aqui de cima Eu pude reparar Que com o tempo O homem ia se perder É caldo Vivendo em um mundo Cheio de mentiras Cheio de enganações E de maldades E sem perceber Estava caminhando Por um caminho errado E eu tinha que fazer Alguma coisa Pra mudar Todo o rumo Dessa história E fazer O maior Do sacrifício Para o meu povo Salvar Eu enviei Meu filho amado Pra salvar O homem De todos os pecados Que tens cometido Livrá-los E sem saber Toda a verdade O que fez O homem Mandei o meu filho Pra salvar O mundo E o mundo Matou E agora Pra cantar Comigo Os Caipiras de Cristo Roberto e Agrimar Deixa com a gente Jefferson Alves Olhando aqui de cima Eu pude reparar Que com o tempo O homem Ia se perder Em pecados Vivendo em um mundo Cheio de mentiras Cheio de enganações E de maldades Sem perceber Que estava Caminhando Por um caminho Errado Eu tinha que fazer Alguma coisa Pra mudar Todo rumo Dessa história E fazer O maior Do sacrifício Para o meu povo Salvar Eu enviei Meu filho amado Pra salvar O homem De todos os pecados Que tens cometido Livra-los da dor Sem saber Toda a verdade O que fez O homem Mandei o meu filho Viu pra salvar O mundo E o mundo Matou Eu enviei Meu filho amado Pra salvar O homem De todos os pecados De todos os pecados Que tens cometido Livra-los da dor Sem saber Toda a verdade O que fez O homem Mandei o meu filho Pra salvar O mundo E o mundo Matou Mandei o meu filho Pra salvar O mundo E o mundo Matou E o mundo Matou Bem distante Eu te vi Parado À beira Do caminho Cabisbaixo E sem direção Se sentindo Tão sozinho Coração Batendo Angustiado Em seu peito Você vive Maus Momentos É todo dia A mesma coisa E você se cansou De tanto Sofrimento Mas eu declaro Que chegou A hora Que Deus Vai tirar Você Desse Vento Se a fúria Se a fúria Do inimigo Contra Ti Se levantar Ele Ordena Anjos Poderosos Para Te guardar Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar Com Ele Deus Vai na frente Garantindo Uma vitória Para os filhos Seus Quebrando As correntes Sujeitando Os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair Água Lá no Egito Trouxe as tragas E humilhou O tal de Faraó Exaltou A Israel E fez saber Que aquele povo Não estava só Mas a morte Vira vida Pra tudo Tem uma saída Não há Deus Como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome Dele Ele é Deus Verdadeiro Ele te amou Primeiro Te levanta Desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome Dele Mas a morte Vira vida Pra tudo Tem uma saída Faz em ti Um campeão Bem distante Eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Coração batendo angustiado Em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sozinho De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar E Deus vai tirar você desse vento Se apura do inimigo Se apura do inimigo contra ti Se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido Foi ungido Foi ungido Foi remido E separado Pra vencer E reinar Com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus Não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Mas a morte vira vida A morte vira vida A morte vira vida A morte vira vida E a morte vira vida Olha só mais uma vez, eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé, tentaram me destruir E os sonhos que o Senhor tinha para mim, me jogaram no buraco para me parar, mas vou continuar E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia, podem falar mal de mim, mas eu vou prosseguir, eu vou cantando aleluia Aleluia, e se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia, podem me apedrejar, mas eu não vou parar Eu vou cantando aleluia, aleluia Olha só mais uma vez, eu estou aqui, balancei, mas eu continuei de pé, tentaram me destruir E os sonhos que o Senhor tinha para mim, me jogaram no buraco para me parar, mas vou continuar E se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, não podem falar mal de mim, mas eu vou prosseguir, eu vou cantando aleluia Aleluia, e se tudo está difícil, mas eu não desisto, eu vou cantando aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, podem me apedrejar, mas eu não vou parar, eu vou cantando aleluia 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 O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei Seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, Mesmo que não haja chuva sobre a terra, Mesmo que não haja ovelhas num curral, Mesmo que na terra sobrevenha o mal, Louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei Seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei Ele é o meu salvador, Ele é o meu salvador, Eu louvarei ao meu salvador, cantarei Ele é o meu salvador, cantarei Ele é o meu salvador, Se eu tivesse asas pra voar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar Voaria ao encontro de Deus E quando eu chegasse lá eu diria assim Jesus eu te amo demais e nunca vou te deixar Pois o amor que eu sinto não dá pra explicar Por isso eu te amo demais e nunca vou te deixar Esse amor é tão grande dentro do meu coração Confesso não dá pra explicar meu irmão Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Mas se você aceitar Vai sentir esse amor E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar Se eu tivesse asas pra voar E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar E nunca mais vai deixar Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste e solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer E essa mesma luz em meio à escuridão E esse deserto ele vai te tirar E essa mesma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão E essa mesma luz em meio à escuridão Eu venho te falar De um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória É só vitória Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto E quem tanto já sofreu Lágrimas que molha a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu E te vê também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar O cativeiro Hoje o seu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém 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 que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu Deus me viu E de verdade E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só ele pode mudar O cativeiro Hoje o seu sofrimento Hoje o seu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Hoje o seu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda a dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão Você é campeão Você é campeão Deus te fez o vencedor Se você está doente Ele te cura Se você está com muitos problemas Ele resolve Se você está sofrendo Chorando pelo caminho Eu sou Jesus o Senhor Você não está sozinho Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Se você está orando Pelo seu Filho Pelo seu Filho E pensa que a sua oração Não vai ser respondida Aonde seu Filho Aonde seu Filho estiver Na rua ou em qualquer lugar Eu sou Jesus o Senhor Com Ele vou falar Ele é o Deus do passado Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Ele é o Deus do passado É o Deus do presente Com uma palavra Ele mexe com a gente Ele é Jesus O princípio e o fim Quem busca a sua presença Será atendido Recebe poder E recebe abrigo É só o Senhor Que pode fazer assim Deus, estou aqui Vem falar de mim Deus, eu já sofri Já chorei demais Deus, eu preciso Do Seu abraço Deus, pra aliviar O meu cansaço Deus me aceita de volta Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Deus amando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Tudo implora Por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Eu te peço Derramando o Seu sangue Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Implora por salvação Deus me aceita de volta Sei que não mereço Sei que não mereço Sei que não mereço Mas Jesus pagou Por mim um alto preço Derramando o Seu sangue Ali na dura cruz E por esse amor Eu te peço perdão Escute a voz Do meu coração Que desesperado Tudo implora Por salvação Salvação Do meu coração Do meu coração Do meu coração Seu socorro Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Deus já vai chegar Com o seu poder Com o seu poder Com o seu poder Com o seu amor Ele vai estar Ele vem te socorrer Tirar da solidão Um desespero Que não tem fim Tente fazer feliz Tente fazer feliz Tente fazer feliz Vou te fazer feliz Sei que não tá nada fácil Os pensamentos Às vezes tem só pra te sufocar Fazendo retornar Fazendo retornar ao passado Que te traz lembranças E te magoar Mas Deus já decretou vitória Pra você aqui Irmão Nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo ele pode fazer Creia que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza Que já vai chegar Com o seu poder Toda sua dor Ele faz Será Ele vem te socorrer Tirada Sura e não Desespero Que não tem fim Nem te fazer Concedor Ou te tirar Da dor Ou te fazer feliz Sei que não dá nada fácil Os pensamentos Às vezes tem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado Que te traz Lembranças E te magoar Mas Deus já decretou Vitória pra você Aqui Irmão Nesse lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Ele pode fazer Ele é que a vitória Está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora Vou te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória Irmão pra você A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era um pobre Perdido Perdido Pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Para mim Quando Ele estendeu a sua mão Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Sou liberto Do perigo E do mal Desde que estendeu a sua mão Para mim Para mim Para mim Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Sem Deus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Ele estendeu a sua mão Legenda Adriana Zanotto